Música Agora no Repórter MT, eu entrevisto o secretário de Inovação e Comunicação de Cuiabá, Júnior Lê. Júnior, você é o quarto secretário nessa pasta de comunicação em Cuiabá. Teve aí um trabalho muito reconhecido pelo prefeito à frente da Secretaria há 300 anos. E eu li um texto em que o prefeito disse que o secretário anterior, o controlador Marcos, ele veio trazendo o trabalho que foi feito pelos antecessores na pasta e organizou a casa. E eu te pergunto, a casa está organizada? Que bagunça era essa da Secretaria de Comunicação? Primeiro é um prazer estar aqui mais uma vez no Repórter MT, que é um site que a gente tem uma referência muito boa a nível de acessos, uma linguagem também muito simples, enfim, um layout moderno. Então é um prazer estar aqui fazendo com que a comunicação seja efetivamente entregue à sociedade de forma clara, objetiva. E é sempre bom estar aqui com vocês e poder usufruir dessa audiência que vocês têm. A Secretaria de Comunicação realmente ela passava por alguns, vem passando por alguns problemas pontuais, né? A nível de contratos, legalidade de saldos, enfim. O doutor Marcos realmente conseguiu dentro desse pouquíssimo tempo e de forma interina, ou seja, ele ainda também tinha uma outra comunicação, uma outra secretaria que é a controladoria, da qual ele é ainda responsável pela controladoria do município. E ele conseguiu sim fazer a organização, digamos, legal, legal da secretaria. Até porque pouquíssimo tempo não daria para fazer muito mais do que isso. Mas encontramos lá uma secretaria dentro daquilo que era possível, organizada financeiramente com os seus contratos em dia, ou seja, atualizados os contratos com saldo, apesar de não o ideal para se comunicar dentro de uma capital, mas dentro daquilo que também é possível. Portanto, nós vamos agora continuar um trabalho que o controlador Marcos iniciou, que é a reestruturação da Secretaria de Inovação e Comunicação. Desde a parte estrutural, dando condições físicas para que os servidores que trabalham ali possam desenvolver e desempenhar um excelente trabalho com a sociedade, até a questão de equipamentos. Porque quando se fala em inovação e comunicação, é tão dinâmico que precisa acompanhar toda essa tendência. Eu conheço, né? Já tive e já trabalhei na Prefeitura, na Secretaria de Cultura. Então, também tinha ali todo o tempo próximo à Secretaria de Comunicação. Então, ainda mais quando se coloca inovação na nomenclatura de uma secretaria, se supõe que realmente vai acontecer uma referência e uma inovação, enquanto na prática, às vezes, não é. Então, qual o maior desafio, Júnior? Na verdade, eu vou fazer um convite para você daqui 20 dias, para você visitar a nossa sede. Eu vou mesmo. Estar com o site, filmando e fazendo uma reportagem lá dentro, para vocês terem noção daquilo que o Prefeito Emanuel Pinheiro determinou que fizesse, justamente por conta da inovação e comunicação. Então, vai ter um salto. Mostrar, já tem. Se você for hoje lá, você já não reconhece a Secretaria. Nós estamos, inclusive, todos os servidores saíram da Secretaria de Comunicação e Inovação e estão em outro local, provisoriamente, para a obra, efetivamente, daquele local. Nada excepcional, nada de gastos excessivos e com a ajuda, inclusive, da iniciativa privada, algumas doações que nós recebemos, para que a gente pudesse fazer, realmente, daquele ambiente, um ambiente inovador, um ambiente onde os servidores terão vontade, todo dia de manhã, de levantar e ir para o seu local de trabalho. Daqui 20 dias, eu imagino que a gente esteja com a sede 100% pronta. Nós estamos ampliando o local de trabalho, dividindo os servidores, onde nós tínhamos todos os servidores em um só espaço. Nós estamos dividindo a parte de inovação, marketing, criação, para um lado, a parte de jornalismo, para outro lado, para que a gente possa dar uma dinâmica mais profissional e, evidentemente, uma condição mais profissional para esses servidores. Para a comunicação fluir mesmo, porque a gente sabe que a comunicação é um gargalo, até dentro da nossa casa, ainda mais quando se pensa nessa esfera. Então, assim, eu iniciei o meu processo lá, no segundo dia que eu estava lá, nós chamamos... Não tem nem um mês ainda, nem um mês, praticamente. No segundo dia que eu estava lá, eu chamei um arquiteto, companheiro nosso, da iniciativa privada, solicitei, que é o Ulisse da Edificato, solicitei a doação desse projeto, ele de pronto nos atendeu. Fizemos, então, um estudo junto com toda a equipe e nós demos a ordem de serviço cinco, seis dias depois que eu entrei na Secretaria. A Secretaria hoje já está em obras avançadas, devemos ter nos próximos 20 dias a parte estrutural resolvida. Começando de dentro para fora, exatamente. Aí, na sequência, nós estamos já fazendo o levantamento de equipamentos minimamente necessárias para que a gente possa ter, como esses profissionais, desenvolver um bom trabalho para a sociedade. E, logo em seguida, a questão financeira, que é o edital de licitação que precisa, faz um ano e cinco meses, que o prefeito Emanuel Pinheiro vem lutando para que esse edital seja liberado, para que a gente faça a licitação para as novas agências que vão atender a conta da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Portanto, são três ações importantes que formam um tripé para que a comunicação chegue efetivamente aonde precisa chegar, que é no cidadão mais distante que ele esteja. A comunicação da Prefeitura precisa chegar e chegar de forma eficiente. A Prefeitura sempre traz essa palavra em suas ações, que é a humanização, aproximar mais da população. Você acabou de reafirmar isso, dizendo que essa comunicação de fato tem que chegar. Então, qual a estratégia que vocês acreditam que vai fazer com que essa informação ela realmente circule, alcance todos os pontos da cidade, chegue até os bairros mais distantes, as pessoas de todas as idades, não só quem já tem o hábito da mídia convencional, das novas mídias. Então, como de fato essa estratégia vai acontecer para alcançar? Na verdade, quando o prefeito nos convenceu de assumir esse novo desafio... Foi difícil de convencer a Secretaria dos Santos para pegar... É que, na verdade, a Secretaria dos Santos é um filho, né? A gente ajudou a construir o projeto, assumimos naquele momento a coordenação daqueles trabalhos. Durante um ano e meio, nos dedicamos dia e noite, final de semana, por várias vezes, várias viagens a Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, buscando saídas financeiras e de parceria, projetos daqueles que o prefeito nos deu como meta. E aí, depois, quem estava bem próximo de tudo pronto... Sim, sim. Com muitos frutos já acolhidos. Com muitos frutos acolhidos, vem esse novo desafio. E aí, o prefeito Manuel Pinheiro é muito sagaz, ele conhece o perfil do seu secretariado e sabe que eu gosto de desafio, sabe que eu gosto de ser provocado. E aí, nos fez esse convite para que assumisse a Secretaria de Inovação e Comunicação. Porque, por mais que tenha sido um desafio a Secretaria de 300 anos para você, você tem essa familiaridade com a área de eventos e empreendedorismo. Isso já é da sua característica, da sua trajetória profissional. Então, por mais que fosse um desafio, também tinha um certo conforto. Agora, a comunicação, ela veio com um desafio ainda maior? Maior. Eu comecei fazendo publicidade e marketing. Depois eu mudei para a administração, não porque eu não gostava. Aliás, eu gosto muito de publicidade e marketing. Eu tenho essa facilidade, essa linguagem simples de... Direto objetivo. Direto objetivo. Então, eu gosto muito disso. Mas, evidentemente, não é a minha área. Então, de fato, é um desafio bastante... Que exige. Que exige muito, né? Sobretudo nesse momento que o prefeito precisa. A prefeitura precisa comunicar melhor as suas ações e fazer com que essas ações cheguem de forma mais clara, mais simples, mais objetiva a todos os cidadãos. Então, uma das ações que ele me pediu foi justamente essa. Júnior, eu preciso que você simplifique as ações da Secretaria de Inovação e Comunicação. Que você faça chegar nos mais distantes locais dessa cidade aquilo que a prefeitura está entregando. E aí, uma palavra que ele me disse e que eu estou usando ela como norte, é que a Secretaria de Comunicação não tem que ser uma agência de marketing da prefeitura. Ela não tem que ser uma secretaria que faz propaganda da prefeitura. Não é isso que ele quer para a Secretaria de Comunicação. A Secretaria de Comunicação tem que ser um instrumento onde a sociedade cuiabana vai entender, de fato, quais são os serviços que estão à sua disposição e como chegar nesses serviços. É isso que ele quer extrair da Secretaria de Comunicação. Fazer com que... Prestação de serviço. Todas as ações da prefeitura cheguem efetivamente na população e faça com que essa população entenda de que forma ela pode fluir e chegar nesses serviços. É, de fato, uma prestação de serviço na área de comunicação para todos os cidadãos, sem exceção. Seja ele de renda alta, seja ele da mais baixa renda. Mas ele precisa ter acesso a essas informações e fazer com que a Secretaria de Comunicação preste conta detalhada daquilo que está sendo feito com o seu dinheiro, que é o dinheiro do IPTU, o dinheiro do ISS e de todos os impostos que ficam na nossa cidade. A prestação de contas daquilo que está sendo feito e, um pouco além, fazer com que o cidadão tenha o caminho de como chegar nesses serviços, nessa prestação de contas. Então, como fazer isso? Utilizar as mais diversas ferramentas. O dinheiro é pouco, o cobertor é curto, mas nós temos que achar soluções. E se fosse fácil, já estaria resolvido. Não precisaria de tantas mudanças. Portanto, todos que entraram e todos que passaram por lá, deixaram a sua contribuição, foram essencial e muito... São excelentes profissionais, é um bebê. Importante, importante naqueles momentos, por vontade daquela vontade que a gente ainda não consegue identificar. Não continuaram, por outros motivos profissionais, ou porque Deus não quis, enfim. Não continuaram na ação, mas todos foram muito importantes no processo. O prefeito sempre deixou muito claro isso. Bebeto é um excelente profissional, meu amigo, inclusive fui um dos defensores para que ele não saísse na época. A Carol é uma excelente profissional, tanto que saiu da prefeitura e imediatamente já está recolocada no mercado de trabalho. Marcos Brito foi um interino importantíssimo no quesito da legalidade, da renovação dos contratos que estavam a ser vencidos. Portanto, todos deram a sua contribuição. O que eu vou fazer é pegar tudo isso que todos fizeram e tentar juntar todas essas ações e fazer com que a comunicação chegue de forma efetiva no cidadão, de forma diversa. Então, as ferramentas que nós vamos utilizar são as mais diversas, diversos meios de comunicação. Desde as televisões que tem hoje em 90 ônibus da nossa cidade, que é a TV Busão, até as TVs abertas e revistas de circulação nacional, onde a gente vai buscar trazer os turistas, buscar fazer a prestação de contas com os empresários que pegam aí semanalmente pontes aéreas. Então, as mídias convencionais, as novas mídias, internet, sociais. Todas elas serão utilizadas, evidentemente, que em virtude da nossa deficiência financeira, nós temos, vamos ter que fazer aí um rodízio, digamos assim. Um rodízio, é, escolhas, né? É, mês a gente faz de um jeito, mês a gente faz de outro, mas nós vamos deixar a comunicação um pouco mais leve, menos técnica e levá-la de forma que todas as classes da nossa cidade, todos os cuiabanos, todas as pessoas que escolheram essa cidade para viver, possam ter acesso a essas informações, seja ela de forma nacional, seja ela de forma estadual, seja ela de forma local, seja ela de forma regional, dentro de cada região da nossa cidade. Porque em muitos casos, a comunicação, quando ela chega, a informação, quando ela alcança, ela evita outras coisas. Por exemplo, se a pessoa sabe exatamente, ou está tendo aquele serviço de saúde próximo à sua casa, evita com que ela se desloque, vai para outro lugar e acabe aumentando o fluxo de um outro lugar que não poderia. Então, a informação, ela acaba resolvendo problemas do dia a dia que impactam lá em cima, lá na frente, em outras secretarias. Sem dúvida. Quando a gente fala de educação, quando a gente fala de saúde, assistência social. Sem dúvida. A comunicação, ela é uma peça-chave em todos os lugares. É um coração ali dentro da... Exatamente. Talvez por isso o prefeito nos fez o convite para que assumisse, porque na Secretaria dos 300 anos, nós tínhamos já essa relação com todos os secretários, né? Temos uma relação extremamente confortável com todos eles. Então, a comunicação, ela também tem que se comunicar com todos os secretários, saber das ações, se programar, planejar essas ações para que a informação chegue. Então, a Secretaria dos 300 anos nos deu essa condição de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E conhecer todos os projetos, seja eles que estiveram dentro da Secretaria dos 300 anos ou não. Então, nós temos uma familiaridade com a administração hoje. Quais os projetos que estão na CEMOB, quais que estão na saúde, quais que são as prioridades do prefeito, quais que estão já a ponto de bala. Quais os entraves, né? Quais são os problemas. Então, na Secretaria dos 300 anos foi meio que um estágio, digamos assim, nesse setor para que a gente pudesse desenvolver esse trabalho de forma mais objetiva, de forma mais clara e conhecendo efetivamente todos os processos. No caso da inovação, que é uma secretaria que está junto com a comunicação, são dois assuntos completamente diferentes, dentro da inovação passa tudo aquilo que é novidade, digamos assim. Tudo aquilo que precisa mudar, tudo aquilo que precisa modernizar, acompanhar toda a evolução do tempo. Nós estamos desenvolvendo todos, alguns projetos em todas as áreas, seja na área da mobilidade urbana, na CEMOB, nós temos um projeto que já está sendo desenvolvido. na questão de fibra ótica também, onde vai modernizar a comunicação entre todos os poderes da capital, que vai agilizar e fazer com que as informações cheguem de forma mais precisa e rápida. A modernização do setor interno da prefeitura, ou seja... O sistema fora do ar e não volta nunca. Exatamente, site que muitas vezes sai do ar, ou que está lento, enfim, toda a inovação da prefeitura passa por essa secretaria. Então, nós estamos também... Quando eu falo inovação, eu penso em tecnologia. Tecnologia, Smart City, semáforos inteligentes, por exemplo, é a nossa secretaria junto com a Secretaria de Mobilidade Urbana, que está desenvolvendo... O que tem dado certo o semáforo inteligente? Então, o semáforo inteligente ainda está em implantação. Ele vai ser implantado em toda a cidade. E após a implantação, o processo dele hoje já melhorou muito. A de se lembrar que, na frente de vocês aqui, a Isaac Povas, em horários de rush, era impossível trafegar de forma tranquila. Hoje você já tem um avanço. Ainda não é o ideal. Mas assim que toda a implantação do semáforo inteligente for feita na cidade, nós teremos um gerenciador, um sistema gerenciador, onde vai controlar os semáforos inteligentes e fazer com que ele fique mais eficiente. Isso também está sendo desenvolvido em conjunto com a CEMOB e a Secretaria de Inovação. Igual a esse, outros projetos estão sendo desenvolvidos para que a gente possa avançar naquilo que é chamado de Smart City, que são cidades tecnológicas, cidades do futuro, para que a gente possa dar mais agilidade, conforto, humanização para todas as áreas, para todos os cidadãos cuiabanes. Cuiabá, 300 anos, vai ser uma cidade mais moderna, porém com mais qualidade de vida e problemas que... Porque a gente fala muito de modernidade, mas existem problemas ali que são tipo da época do descobrimento da cidade, né? Umas dificuldades assim. Mas essa cidade mais moderna, com toda essa tecnologia, vai enxergar o cidadão em cada particularidade, vai entender os bairros, sendo cada um com a sua identidade, é uma comunicação mais integrada, Cuiabá vai ser... Porque a gente às vezes tem a impressão que a gente está em Cuiabá e que a gente tem cidades dentro de uma cidade. Você entra num determinado bairro e parece que você não está em Cuiabá, é uma outra dinâmica. A cidade vai ser mais integrada ou não? Vai se respeitar as individualidades das regiões? Na verdade, isso é característica de cidade que vem crescendo, né? Uma cidade que vem... Uma cidade pujante, uma cidade que cresce acima da média nacional, uma cidade que tem hoje a quinta cidade no ranking nacional de desenvolvimento. Portanto, a Prefeitura precisa sim acompanhar esse crescimento. Mas, dentro das suas características, cada região vai continuar crescendo da forma que a sociedade entende e precisa, né? Evidente que é importante toda a cidade estar integrada, é importante que a cidade toda fale uma linguagem só. O semáforo inteligente, por exemplo, como a gente estava dizendo aqui agora, é importante que ele esteja em toda a cidade para que a dinâmica do trânsito não melhore em um determinado local e em outra região, não. Então, isso o prefeito tem essa preocupação de um grande master plan, digamos assim, da cidade de Cuiabá. Mas ele deve anunciar, em muito breve, uma mudança, digamos assim, na dinâmica de uma determinada secretaria para que ela possa planejar a Cuiabá dos mais 300, não a dos 300 anos. A dos 300 anos é a que a gente vive hoje, né? Que é o passado, garantindo aquilo que foi feito no passado, aproveitando tudo aquilo que deu certo, independente de cores partidárias ou ideologias. Até o museu da educação. Aproveitando tudo aquilo que foi feito culturalmente, respeitando as nossas raízes. O presente, que é a hora da virada, é a hora de se modernizar, é a hora de acompanhar tudo aquilo que acontece no Brasil e no mundo. E no futuro. Então, nós temos que pensar no futuro o que nós vamos deixar para os próximos gestores. Nós vamos deixar uma cidade planejada para que o gestor possa pegar esse planejamento e executar de forma que, evidentemente, ele pode fazer mudanças, ele pode botar a sua característica, mas pelo menos tem um norte daquilo que deve ser feito. E não é deve ser feito porque o prefeito Emanuel Pinheiro quer. Isso vai ser feito um estudo dentro dessa determinada secretaria com profissionais da área de mobilidade, na área de educação, na área de saúde. E vai se formar ali um grande masterplan para que os próximos gestores possam ter, diferente do que ele teve, diferente do que ele recebeu, um grande planejamento do que se fazer para a nossa capital. Portanto, isso vai ser um avanço absurdo no que se diz respeito à administração pública. Nós temos esse problema de continuidade, de 4 em 4 anos, se não tiver a reeleição, e essa é a última reeleição, de 4 em 4 anos, um novo gestor entra com novas ideias, para tudo aquilo que foi feito, começa tudo de novo, aí não dá tempo de terminar o outro tempo. Enfim, nós vamos ter aí, com essa ação do prefeito, um grande plano de continuidade. Evidentemente, repito aqui, não vai ser uma receita de bolo, onde não pode se mexer em absolutamente nada, mas pelo menos os gestores próximos terão uma noção do que é a cidade, para onde ela está crescendo, o que precisa ser feito, e poder tomar as decisões e ações que aquele gestor daquela época achar mais conveniente. É um avanço na administração pública, e isso vai ser anunciado muito em breve pelo prefeito Emanuel Pinheiro, e eu fiquei muito surpreso com esse pensamento dele de preparar a cidade para os mais 300 anos, mais 50, mais 100 anos, para que a gente possa ter um norte, uma luz no fim do túnel, daquilo que vai ser a nossa Cuiabá dos 300 anos. Então, a cidade vai crescer, está crescendo, de forma ordenada, evidentemente, acompanhada pela prefeitura, mas precisa, sim, tanto na área de inovação, como na área de comunicação, planos que nos dê a condição de pensar e projetar o nosso futuro de forma ordenada. Júnior Leite, Secretário de Inovação e Comunicação de Cuiabá. Júnior Leite, Secretário de Inovação e Comunicação de Cuiabá.